Olha só essa figuraça que o canal mais nordestinho do YouTube trouxe pra você, saca só! Olha a categoria aí pessoal, aqui na esquina do Luísa Mota, um artista da vida aí, um artista da bola ganhando seu dinheirinho pra sobreviver. É muita categoria, viu? Muita categoria. Veja só, quando o sinal fechar, vou ver se ele me atende aqui, vou chamá-lo pra ver se ele responde algumas coisas. Agora ele vai ganhar seu dinheirinho. Como é seu nome? Daniel. Daniel, Damião? Daniel. Daniel, é daqui de Campinas mesmo? Eu sou do Larínio Gravata, eu até não gosto. Aí fica rodando a cidade ou o Mota tá morando aqui? Tá morando aqui, Mota. Beleza, beleza. Você tira quanto mais ou menos pra sobreviver por dia? Se eu ficar o dia todo assim, umas oito horas, dá pra tirar umas oitenta, assim, assim. Por dia? Se ligar, umas oito horas, senhor. Mas cansa, meio dia já, né? Cansa, eu quero acabar muito o sol. Certeza, vai dar meio dia, pessoal. E continua trabalhando aqui firme e forte. É, aí daqui a pouco eu vou parar pra almoçar, se for só meu colega ali. Aí quando for de duas horas, a gente volta até isso. O seu colega também faz mesmo jeito? Não, ele tá vendo pastilha aqui. Ah, aí tá certo. No caso, você fica só nessa esquina aqui ou roda por outro estante? Eu faço uma dificuldade sim, mas no domingo eu fico ali pra aqui domingo. Nosso livrante. Ah, no domingo. Dia de semana? Obrigado. Por aqui mesmo. Manda um alô aí pra os inscritos e os que vão se inscrever agora no canal do BlogNP. No canal do BlogNP. No YouTube. No YouTube. Pronto. Manda pra aqueles que são inscritos e aqueles que vão se inscrever, inscreva aí no canal. Valeu, Daniel. Show de bola. Parabéns. Muito obrigado. E boa sorte aí. Vamos lá dar um showzinho aí. No canal do BlogNP. No YouTube. O rapaz é fera, viu? Ele é de gravatar. Mas tá aqui em Campina Grande mostrando sua habilidade. Isso daí sabe, merece. A habilidade do... Do rapaz que tem com a... A habilidade do rapaz que tem a bola no pé. Não é brincadeira não. Olha só. Você consegue fazer isso? Eu quando era moleque fazia um, duas vezes e me estabacava no chão. Que maravilha. Que maravilha. Isso aí ele faz no meio da rua como eu mostrei no início. Mas aqui ele tá fazendo uma exibição pro canal do BlogNP. Essa barulheira todinha aí das motos eu acho que tá dando pra escutar, né? Isso aí Daniel. O artista da bola. Show de bola, Daniel. Show de bola. Não é pra todo mundo não, viu? Tirando a roupa agora. Uma bola na cabeça. Sensacional, sensacional. Valeu. Aqui no cruzamento da Vigário Calixto com a João Quirino. No bairro do Catolé. Bem próximo aqui do Luísa Mota. Luísa Mota ali de lado. E o garoto aí Daniel. Mandando ver na sua habilidade.